Boa noite, boa noite meu povo, tamo aqui subindo a serra do Tianguá, se eu não tiver errado o nome Serra do Tianguá, 10km de chão, deu menino, pensa numa serra comprida Tô com esse parceiro da frente, nós tamo indo junto aí, rapaz, já faz uns 45 minutos, quase 50 minutos nós tá subindo aqui Você tá doido, amigão, então meu povo, não contei muito bem, eu tô indo ali pra Colinas, no Maranhão Depois mais uma no Maranhão, que eu esqueci o nome da cidade, nunca fui Depois tem Xinguara, Redenção, vou acabar lá em Paraupebas Boitinho meu povo, acho que foi a semana toda fazendo entrega aí, cambiado Foi de muita luta, uma semana inteirinha procurando carga Na sexta-feira eu consegui fechar a carguinha, hoje é sábado à noite Já são... ali já são Serete e 35 Tamo aqui devagarote na serra subindo, Deus me livre, pensa numa serra comprida Eu não achava no Nordeste uma serrona tão comprida assim, meu Deus do céu Serra do Tianguá, tamo aqui, a fila lá atrás de nós lá, não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, né? É subir devagarinho pra ter temperatura e de boa, né? Redenção, amigão, vamos que vamos, bora de bora Tá aí o Pernambucano ali, o Copa Gás O menino ali de Surubim, Turubim, Surubim Pernambucano, foi aqui, meu povo Gente boaíssima ali, o menino ali, o Copa Gás Sentador, amigão Vem comigo, vem Miquim basear uma conexão, subir na parrancheira Tá bom, meu povo? Vamos que vamos aqui botar no marcha, os carros estão doidinhos aqui atrás pra passar a noite Mas não tem como não, vem comigo, vem Que é pra ser feliz É, rapaziada, depois de uma noite tensa, eu e o parceiro ali Demos uma paradinha aqui no restaurante da Janiele Comer cuscuz com galinhada e ovo Cê dá a doida, os camaradas ali, fiz a metade Ali é outro parceiro chegando ali com o mulão Cê dá a doida, amigão Se bota, hein E aqui é o carro dos meninos que estão com nós na mesa ali Cê dá a doida Ó o meninão chegando agora com a reciclagem Hum É o prensadinho Cê dá a doida, amigão Vem comigo, vem Ah lá Cê é o menino do limpa roda Deitade, ele não pode ver um caminhão que ele já sabe que ele é doido Pagar um dinheiro Cê dá a doida Se joga, amigão Ai, pra cá O vídeo desligou sozinho ali, meu povo Ah, e voltando aqui pra mostrar, ó Aqui cê toma café, ó Ainda tem rede, ó Ó O cara toma café e depois tem as redes aqui pra cê deitar e descansar Poitinho, meu povo Come um cuscuz A bandeira do esgrupamento aí, ó Tá tendo, né, mano? Aqui é vindo de Timão pra Caxias Tamo parado aqui pra Bater um cuscuzão Já comemos cuscuz, né Com carne seca E frango Agora tamo aqui Descansar um pouco Daqui a pouco botar O pé de pano pra Luí de novo Cê dá a doida Olha ele lá Paradinho bonitão, gatão Coisa linda Vem comigo, vem Me queimba gerando a conexão Ali é o Copa Gás O apelido do cara, Copa Gás Cê tá doido Agora só faltou a rede, né? Tem três só, tem que colocar mais Cê tá doido que eu quero deitar Olha, rapaziada, olha o tom de bandeira Os meninos aí, ó Cê tá doido que eu quero deitar É, bandeira pra tudo aí Cê tá doido Ó o Copa Gás É, rapaziada Mais um dia, graças a Deus Nossa Senhora Aparecida Chegamos na primeira entrega Pelo jeito vai descarregar aqui nesse armário de ferro Agora aguardando, né meu povo Tá aqui o Pepe Já entrei pra dentro Pensa numa ladeira pra entrar aqui dentro, moço Uma rampa Eu quero ver a hora de sair pesado Olha Dá uma olhada pra sair na rua Cê tá doido Cê tá doido Vai tá aqui o pé de pano Primeira entrega já quase no canal O nome aqui não é aquele lá não, viu? É Constrular aqui, se eu não tô enganado É um negócio de matéria de construção, ferro, tudo E, rapaziada Esperando a fé de Deus aqui agora Pessoal tomar coragem Hoje é segunda-feira, né? Pessoal já não vem muito animado, né? Segunda-feira, você tá doido Mas vamos ver o que Deus prepara Bom, rapaz, arrumei a lona lá em Fortaleza, cara Não é pra ser... Ah, não, não rasgou não Não sei que tinha rasgado isso aqui, ó Mas não é não Isso aí, meu povo Já até sortei as liguinhas Guardar agora o povo, agora à vontade Vamos tirar 4.700 quilos aqui Miquimba 01 Olha a galera como é que tá lá Segunda-feira Dá uma reta Sabe que o povo quer trabalhar? Quero não, hein? Segunda-feira Não vou nem falar mal deles, não Porque segunda-feira todo mundo acorda meio mal mesmo Tá doido? Vamos aliviar o tamanho da empresa Um barracãozão aqui em cima Vem de tudo Piso, telha, cimento, areia, tudo Mas tamo aqui, meu povo Vem na conexão Miquimba 01 Olha lá Estacionadinho Agora falta a sua coragem Positivo, meu povo Vem com nós Miquimba 01 na contenção Dia 17 de março 2023 Descarregamento na atividade aqui, meu povo Primeira entreguinha Graças a Deus Aqueles rolos Aqueles rolos que tá no chão lá Todos eles que eu tô descarregado no meu caminhão Eu tô descarregando os tubos Vai aliviar aqui uns 4.600 quilos Graças a Deus Pé de pão tá aí Firme e forte Eu também Firme e forte na fé em Deus Eu e a máquina União Perfeita Deu bom, hein Você tá doido, meu povo Vem comigo, vem Miquimba 01 na contenção Trabalha doido Já que eu tô vendo daqui Ele ficou meio penso Tem muito peso aqui Do lado de lá não tem quase nada Devagarinho até a próxima entrega Vai tirar mais 3.200 quilos Se não me engano Duro que é a distância 300 e pouco Aí da segunda pra terceira Vai dar 600 Lá vai federado É chão aí pra andar, hein Mas vamos que vamos Bora-te-bora E se Deus quiser Até quarta-feira Ou pinta a escaba Se Deus assim permitir É não, meu povo Vem comigo, vem Miquimba 01 na contenção É, rapaziada Vai pensando que a boca é boa Olha A hora Já de noite, cara E eu aqui, ó Descarregando Olha o jeito que eu tô A ver se dá pra vocês verem Sabe que eu tô suando? É Mas quem quer progresso Quem quer crescer na vida Tem que ser isso, ó Ó Tem que suar a camisa mesmo Não é fácil não, rapaziada Rapaz Olha Foi 60 quilômetros de buraco Mas buraco mesmo Que cabe o caminhão dentro E eu vou ter que passar hoje ainda O cara, graças a Deus Cheguei, né O empilhador ali Falei com o dono Já era 5 e meia da tarde Ele falou Se eu achar o empilhador Eu descarrego você Agora eu não sei se ele vai querer, né Aí falou o cara prontamente Falei, não Só que não tem ninguém pra ajudar Eu falei, não Eu ajudo Porque daqui Eu tô aqui em Fortaleza dos Noronhas Fiz colinas hoje cedo Aí rodei 400 quilômetros Tô aqui em Fortaleza dos Noronhas Fortaleza dos Noronhas Amanhã eu vou pra Redenção Tem que estar em Redenção Pra descarregar E são 700 quilômetros daqui lá Então saindo daqui Rodando uns 200 ou 300 Hoje Amanhã fica pouco Pra nós acabar de chegar, né E aí Porque essa semana tem feriado 21 de abril De abril, né Tiradentes Olha o empilhador vindo aí, rapaziada Vou voltar A ajudar aqui Pois tinha, meu povo Que a boca não é boa não Daqui a pouco não é vó